Olá, seja bem-vindo, é um grande prazer ter você aqui. E nessa aula eu quero te ensinar a utilizar o webmail do Cpanel. Pra você acessar o seu e-mail é bem simples. Basta você digitar lá no endereço do seu navegador webmail.seudomínio. No meu caso aqui é webmail.bmeducação.com.br, que é o meu e-mail. Você vai digitar aqui na tela de login o seu endereço de e-mail e a sua senha de preferência. Se você não criou o seu e-mail, foi uma outra pessoa que criou, você vai digitar aqui o endereço e a senha. Tudo bem? Agora é só clicar em login. Você vai ser redirecionado pra página inicial da caixa de entrada. Aqui você vai ter a opção de abrir o RoundCube, que é o software do Cpanel de envio de e-mails. Você vai ter algumas opções também aqui nessa página. Quais são essas opções? Você vai ter a possibilidade de gerenciar a sua caixa de entrada, ter aqui os calendários dos contatos, editar as suas informações, ter recursos de combate ao spam e outros recursos aqui de webmail. Além do mais, você tem aqui ao lado do ícone do RoundCube a possibilidade de configurar o e-mail no seu dispositivo. No caso, se você utiliza iPhone ou iPad ou você que utiliza Android, dá pra você configurar. Basta que você digitar novamente o seu e-mail, colocar aqui o meu, você vai selecionar as configurações que você deseja definir, no caso e-mail, calendário e contatos, e você vai clicar em enviar, pra você depois configurar o seu dispositivo móvel. Eu vou falar sobre isso em uma aula específica. Nessa aula, eu quero te apresentar uma visão geral desse recurso, que é o webmail do Cpanel. Eu vou clicar aqui em abrir, vai abrir o software de e-mail, que é o RoundCube. Eu recomendo que você não assinale essa opção aqui, que é abrir a minha caixa de entrada quando eu efetuar o login. Por quê? Porque se você clicar nessa opção, vai abrir direto, após o login, o RoundCube e não vai aparecer essas opções. Mas, se você selecionar, não tem problema, porque você vai precisar, lá dentro do RoundCube, clicar pra poder acessar essa página novamente. Eu vou te explicar como. Você vai clicar aqui em abrir, você vai ser redirecionado pro RoundCube. O RoundCube é um software de envio e leitura de e-mail completo, tá? Eu posso até ser ousado e dizer que é um dos melhores hoje do mercado. É bem simples pra você poder utilizar. Olha só, tem a opção de você colocar o modo claro ou utilizar o modo escuro. Fica a sua preferência. Pra você voltar na primeira página, você vai clicar aqui, ó, Webmail Home. E aí você vai clicar novamente pra essa página. Porque nessa página aqui, que você vai ter as principais configurações do seu e-mail, ok? Vamos primeiro fazer uma leitura aqui do RoundCube. Eu quero te apresentar aqui como que vai funcionar na prática, tudo bem? Aqui, logo quando você acessa, aí você vai encontrar a sua caixa de entrada, a pasta de rascunhos, os e-mails enviados, os e-mails em spam, a sua lixeira e os arquivos, que são e-mails que você já arquivou. Tá bem simples pra você poder visualizar essas classificações. No e-mail, aqui você vai poder visualizar os seus e-mails que você recebeu. Inclusive, você pode aumentar ou diminuir essa tabela aqui do e-mail. Quando você clica no e-mail, automaticamente, aqui à direita, já vai abrir o e-mail por completo. Isso aqui é um e-mail exemplo que eu recebi. Tudo bem? Aqui eu tenho algumas opções. Eu posso responder esse e-mail por remetente. Eu posso responder esse e-mail pra esse remetente e adicionar novos destinatários. Eu posso encaminhar esse e-mail. Posso excluir. Posso arquivar esse e-mail. Marcar como spam. Marcar esse e-mail, por exemplo, como não lido. Ele vai ficar com o ícone pretinho aqui e com o ícone azul. Que não tá não lido. Marcar como lido. Já vai sumir aqui o negrito, o título. E o ícone, o número 1 aqui. Na caixa de entrada. E aí tem alguns recursos demais. Por exemplo, eu posso imprimir. Eu posso exportar. Posso editar. E eu posso mover essa mensagem. Então, por exemplo, eu quero mover essa mensagem pra lixeira. Eu quero mover pro arquivo. Eu posso, inclusive, abrir uma nova janela. Que aí vai abrir o e-mail e uma nova janela. Sentar aqui. E eu posso salvar como um evento. Como assim como um evento? Você tem um calendário aqui dentro do Round Crew. Tem como você organizar por meio de eventos. Então, por exemplo, eu quero configurar esse e-mail como um evento. Vai ter o início no dia tal, na hora tal. E vai terminar no dia tal e na hora tal, por exemplo. E aí eu posso organizar. Isso é interessante pra facilitar a tua vida. Ainda mais se você trabalha no setor comercial. Dá pra você utilizar esse recurso de eventos. Pra você se lembrar e responder o cliente. Ou mandar novamente o e-mail. E assim por diante. É bem simples pra você poder utilizar. Aqui ainda tem algumas opções. Como, por exemplo, atualizar. Você pode clicar aqui e atualizar pra ver se chegou novos e-mails. Aí tem as opções. Que aí você vai poder listar as opções. A coluna de ordenação. A ordem de classificação. E o modo lista. Você pode configurar o modo de visualização aqui. Aqui é selecionar. E dá pra você selecionar todas as mensagens que você recebeu. As não lidas. Fica bem fácil pra você configurar. Ok? E aí tem a opção aqui. Ao lado do seu e-mail. Que você pode compactar todas as pastas. Esvaziar pastas. Ou gerenciar pastas. Você clica em gerenciar pastas. Você pode aqui. Desativar algumas pastas. Você pode criar novas pastas. Por exemplo. Ah, eu vou criar uma pasta aqui do cliente TX. Posso colocar aqui. Essa pasta é uma pasta filha de uma outra pasta. E posso configurar a visualização. Eu quero configurar pra visualização em lista. Vou salvar. Tá aqui. A pasta do cliente X. Eu posso voltar aqui no e-mail. Por exemplo. Tá aqui a minha pastinha de cliente X. E eu posso arrastar. Esse e-mail. Então fica aqui guardado. Aquele e-mail. em uma pasta específica. Isso facilita pra você poder organizar todos os seus e-mails. Tudo bem? Agora nós vamos pro recurso contatos. Aqui no recurso contatos. Você vai ter uma lista de todos os contatos que você já entrou em contato. Ou que entraram em contato com você. Então tem aqui os endereços pessoais, os destinatários coletados, os remetentes confiáveis. Que você pode estar visualizando aqui toda a sua lista de contatos. Próximo recurso aqui é o calendário. Tem o calendário. Que aí você pode visualizar todos os eventos que você configurou ali na sua caixa de e-mail. Bem simples pra você poder utilizar. Você pode clicar em criar. E aí você vai criar esse evento. Você pode configurar esse evento caso ele se repita. Quem são os participantes. Dá pra você adicionar um participante nesse evento. E até mesmo nesse evento ter anexos. Como eu disse, isso é bem útil para times comerciais. Que lidam com muitos contatos e precisam se organizar. E até mesmo pra você que quer se organizar a nível pessoal. Dá pra você configurar toda a sua agenda aqui. O próximo recurso são as configurações. Que aí tem como você configurar a interface. Caso você queira alterar de idioma. Recomendo que deixe aqui em português Brasil. O fuso horário. Aqui tá automático. Mas caso você esteja num fuso horário diferente, dá pra você alterar também. Tem o formato da hora, o formato da data. Você pode exibir datas amigáveis. Mostrar o próximo item da lista que você quer mover ou excluir. E atualização pra novas mensagens. Eu recomendo que você deixe sempre sim a cada um minuto. Porque aí o sistema vai visualizar a cada um minuto. Se existe ou não novas mensagens pra poder chegar no seu round club. Aí tem aqui a opção de usar pop-ups como janela do navegador. Recomendo que você não assinale pra não abrir pop-ups toda hora. Que dificultam, na minha opinião, a visualização de e-mails. E até mesmo a navegação dentro do software. Tem aqui a exibição da caixa de correio. Tem algumas opções principais como, por exemplo, marcar mensagens como lidas imediatamente. Só de você clicar já pra ler a mensagem, já aparece como lidas. Ou você pode configurar depois de 30 segundos, 20 segundos, 5 segundos ou nunca. Fica aqui ao seu critério. Recomendo que deixe como padrão imediato. Quando você abriu a mensagem, já aparece como lidas. Tem aqui expandir mensagens agrupadas. Recomendo que você também deixe como num. Mensagens por página, 50 e-mails por página. Aí tem nova mensagem. Verificar se há mensagem em todas as pastas. Você pode assinalar essa opção. Clique em salvar. Próximo recurso é a exibição de mensagens. Por exemplo, tem como você abrir uma mensagem em nova janela. Não recomendo que você altere. Até pra facilitar a navegação. Caso você queira, toda vez que você for ver uma mensagem, vai abrir uma nova janela. Exibir o endereço do e-mail junto ao nome de exibição. Também deixe como padrão aqui. Exibir em HTML. Deixa caso você queira utilizar. Permitir recursos remotos. No caso, imagens, estilos. Tá aqui nunca. Você pode deixar dos seus contatos. Por exemplo, algum contato envia um e-mail que tem incorporado ali uma imagem. Tem como você clicar lá no e-mail em permitir. Mas se você colocar aqui dos meus contatos, você permite que todos os contatos que você fala frequentemente apareçam as imagens. Senão você vai ter que permitir toda vez que alguém manda um e-mail pra você. O envio de confirmação de leitura pro remetente. Tem que solicitar a sua confirmação. Então eu recomendo que quando alguém solicita a confirmação, você precisa confirmar aqui. Não recomendo você deixar aqui de enviar com a confirmação automática. Ok? Tem aqui exibir imagens anexadas abaixo da imagem. Tá aqui como padrão. E sim. E aí o conjunto de padrão de caracteres. Tá aqui configurado. Oeste europeu. Caso você queira alterar, você pode alterar. Fica aqui ao seu critério. Caso tenha um outro padrão de caracteres que você queira utilizar dentro do Round Club. Tem aqui as opções de redigir mensagens. Por exemplo, compor novas mensagens de uma nova janela. Se você quiser, basta assinar lá. Criar mensagens HTML como nunca. Salvar os rascunhos. Eu recomendo a cada minuto. Tá configurado como padrão a cada cinco minutos. Você tem a opção de sempre pedir a confirmação de leitura. Quando a pessoa recebe o e-mail, você tem a confirmação. Eu gosto de deixar essa opção. Tem pessoas que não gostam. Sempre pedir a confirmação de entrega. Eu também gosto de deixar essa opção. Colocar as respostas na mesma parte de mensagem original. Caso você queira, é só assinar lá. Quando responder. Iniciar uma nova mensagem abaixo do original. Então, por exemplo, a pessoa mandou um e-mail. Quando você manda uma resposta, a resposta fica acima. Então, eu recomendo deixar como padrão. Tudo bem? Encaminhamento de mensagens em linha no corpo da mensagem. A fonte padrão das mensagens. Dá para você configurar. Recomendo que você trabalhe com a Verdana, Arial, Tahoma. Eu gosto muito de deixar a Tahoma. É uma fonte que eu acho muito bonita. Ação padrão do botão. Responder a todos. Aí tem as opções de assinatura. Adicionar a assinatura automaticamente. Sempre. Colocar a assinatura após a mensagem citada. Eu gosto de assinalar essa opção. E remover a assinatura original da mensagem ao respondê-la. Também gosto de deixar essa opção aqui. Não precisa ter a assinatura da mensagem quando você responde. Forçar o separador padrão das assinaturas. Deixar como padrão. E aí tem aqui nome dos anexos. O uso da codificação Mine para caracteres 8-bit. Deixar aqui desassinalado como padrão. E salvar no armazenamento local do navegador temporariamente. Salvar aqui. Aí tem as configurações de contatos. Dá para você configurar um catálogo de endereço padrão. Está aqui configurado com o modelo Cpanel Card Dev. Que é o que eu deixo aqui como padrão configurado. Você pode listar os contatos como nome. Colocar a coordenação com sobrenome. Contatos por página 50. Móloga de formulário de contato. Eu gosto de deixar privado, casa. Ou você pode deixar empresarial o trabalho. Você pode ignorar endereços alternativos do autocompletar. E o armazenamento de dados. De e-mails. Coloca destinatários coletados. E você vai coletar também remetentes. Remetentes confiáveis. Então aqui que você vai coletar os dados dos e-mails que entram em contato com você. Aqui as pastas dos sistemas. Aqui no caso rascunhos são os drafts. Os enviados são o send. Spam, spam. Lixeira, trash. Arquivo, o archive. E você pode dividir o arquivo por ano, por mês. Eu recomendo que você divida o arquivo que você for arquivar em um mês. Que fica mais fácil para você poder visualizar. Próximo recurso é as configurações do servidor. Então as opções principais. Como por exemplo, marcar a mensagem como lida ao excluir. Marcar a mensagem para exclusão ao invés de excluir. Eu deixo isso aqui como padrão desassinalado também. Como por exemplo, não exibir mensagens excluídas. Apagar as mensagens da pasta de spam sem movê-las para a lixeira. Não tem sentido você assinalar, na minha opinião. Marcar as mensagens como lida ao arquivar. Deixo aqui como padrão também. Esvaziar a lixeira ao sair. Eu coloco sempre a cada 90 dias para poder esvaziar a lixeira. Aí tem a opção contactar a caixa de entrada ao sair. Eu não gosto de assinalar essa opção. Caso você queira, pode salvar. Aí tem a criptografia. Caso você queira utilizar a extensão meio-velop. Para você criptografar os seus e-mails. Não é necessário. Aí tem aqui as opções do CardDev. Caso você utilize. Não é necessário também utilizar. E aí tem as opções do calendário. Dá para você aqui alterar as opções do calendário. Por exemplo, a visualização padrão por semana. Ou por dia, caso você queira. A faixa de tempo por hora, por semana. A primeira hora ao mostrar. Você pode começar a fazer. Eu quero começar meu calendário às 9 horas. O horário de trabalho. Às 6 da manhã. Às 6 da tarde. Você pode configurar, por exemplo. Às 9 da manhã. Às 5 horas da tarde. Dá para você configurar aqui. A colaboração do evento. A configuração do lembrete padrão. Criar novos eventos. Padrões. Exibir número de semanas. Dá para você colocar aqui. Convites e eventos. Está aqui em não fazer nada. O que fazer depois que um convite. Ou uma atualização for processada. Coloquei como não fazer nada. Você pode colocar, por exemplo. Enviar para a lixeira. Tem as categorias do calendário. São categorias que estão criadas como padrão. Estão até como uma lei. Mas depois você pode alterar. E tem as cores. Para você poder colocar. Por exemplo. Se eu criar uma categoria. É prospecto. Prospecto, por exemplo. Aí eu coloco aqui em adicionar a categoria. Que aí eu crio um evento específico. Porque eu clico em prospecto. Coloco, por exemplo. Na cor. Vou pegar um amarelo. Está quase verde isso aqui. É um amarelo. Então eu posso criar cores. Eu vou jogar. Aí tem aqui o calendário de aniversários. Posso colocar um ano de aniversários. Esses catálogos de endereços. Mostrar os endereços pessoais. O que é que você sabe. Bem simples. Essas configurações de preferência. Aí tem as pastas. As configurações delas. Como eu vou entender anteriormente. Que dá para você ativar ou desativar. As identidades. Que aí você vai configurar a sua identidade. Por exemplo, o seu nome. O nome aqui é Bruno Marinho. A organização. BM Educação. E aí dá para você configurar. Também a sua assinatura. Aqui na identidade. Dá para você colocar uma foto. Dá para você configurar aqui. Conforme a sua preferência. Dá para você alterar. Colocar negrito. Toda a sua assinatura. Vou clicar aqui em salvar. E aí tem as respostas. Essa lista aqui está vazia. Dá para você criar aqui. Uma resposta. Para você poder utilizar. Como respostas pré-prontas. Então esse é o Round Club. Bem simples para você poder utilizar. Vamos clicar aqui. Novamente nele. Na parte dos e-mails aqui. Para a gente poder falar. Agora de envio de e-mail. Para poder enviar um e-mail. Não tem segredo. É só clicar aqui em criar e-mail. E aí você vai selecionar. Para quem. Vai ser o e-mail. O assunto. Caso você queira utilizar. HTML. É só clicar aqui. Que aí vai abrir o dashboard. Para você colocar negrito. Para você alterar a fonte. Para você escrever. Aqui o e-mail. Adicionar anexos. Aqui na lateral. A confirmação do recebimento. O recibo de entrega. A gente já configurou. Nas preferências. Como padrão. E aqui eu tenho a prioridade. Do e-mail. Alta. Baixa. Mais alta. Mais baixa. E eu posso salvar esse e-mail. Como padrão. Lá nos enviados. Bem simples. Para você poder utilizar. Depois. Vai estar salvo aqui. Na pastinha. Enviados. Agora. Para poder voltar. Lá na página inicial. É aqui. Nas configurações. Não tem segredo. Para você utilizar. O round cover. Agora na próxima aula. A gente vai falar. Sobre algum desses recursos. Aqui. Gerenciar sua carga de entrada. Calendário. Contatos. Entre outros. Espero que essa aula. Tenha contribuído para você. Para você poder aprender. A utilizar o round cover. Na sua operação. E a gente se vê. Na próxima aula. Um grande abraço. Fique com Deus. E até mais.